Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Eu sonhei, meu grande amor Que você foi embora, logo depois voltou Eu sonhei, meu grande amor Que você foi embora, logo depois voltou Deus me perdoe, mas levar essa vida que eu levo é melhor morrer Relembrando a fingida mulher que me abandonou Mas aumenta a saudade que tanto me faz sofrer Se ela quisesse voltar eu perdoava Se ela voltasse na certa relembrava Esse tempo feliz que ficou, que ficou pra trás Tenho sofrido bastante, não posso mais, ai meu Deus Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Recordar é viver, eu ontem sonhei com você Covarde, sei que me podem chamar Porque não trago no peito essa dor Atira primeiro a pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor, vambora Covarde, sei que me podem chamar Porque não trago no peito essa dor Atira primeiro a pedra, ia, ia Aquele que não sofreu por amor Eu sei que vão censurar o meu proceder Eu sei, mulher, que até mesmo vão dizer Eu voltei pra te humilhar Eu voltei pra te humilhar Ah, mas não faz mal Você pode até sorrir Então foi feito pra gente pedir Perdão foi feito pra gente pedir Se você não me queria Não devia me procurar Se você não me queria Não devia me procurar Não devia me procurar Não devia me procurar Eu não queria me iludir Nem deixar eu me apaixonar Evitar a dor É impossível Evitar esse amor É muito mais Você arruinou a minha vida Ora vai, mulher Me deixe em paz Me deixe em paz Não posso esquecer O teu olhar Longe dos olhos meus Ai, o meu viver É te esperar Pra te dizer adeus Mulher amada É madrugada Destino meu É madrugada Serino que os meus olhos vai correr Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Felicidade sim Tristeza não tem fim Eu dergando Obrigada Me deixe em paz Um ano depois É a mesma coisa Eu que me deixei do